Questão, né, ratos e porta-voz PNTL, superintendente Seife Arnaldo Arroz, lheu-se conferência para a imprensa. Quarta semana, né, relaciona-se à polícia, né, aplica regras rigorosas onde obriga a comunidade, que a centro de formação polícia comorou, tem que ter ter rastreio e a terça finalize, né. Tira, Arnaldo, a polícia obriga a comunidade, que a testa de rastreio, também cumpre a regra de estado de emergência, no, né, que prevê transmissão coronavírus. A comunidade se preocupa com a polícia com o checkpoint e obriga a comunidade, que a gente vai, com o swap, né, que a gente vai sair. Primeiro, a gente vai ter que estar em emergência, mas obriga a comunidade, que a gente vai cumprir a regra de rastreio, né. Segundo, a prevenção, vai contaminação do vírus, corona, para atrever, da idade ou da idade. O swap, né, mas a gente vai ter que ir em emergência, e a gente vai ter que ir em emergência positiva. Segundo, o ministério da Saúde, o swap, para a comunidade, que a gente vai cumprir o confinamento do miliciário geral. Então, o que nós vamos há, né, que a gente vai cumprir o campo do checkpoint, então obriga-se a nós também a gente vai cumprir o campo do Páraona, que a gente vai cumprir o ministério da Saúde, que é o swap. Então, a gente recusa o assunto da lei. A gente recusa o assunto da lei.